Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu novo carro. Quem me segue no Instagram, nas minhas redes sociais já conhece, então eu vou estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês hoje. É rapaziada, esse é o meu novo carro, um Cruze LTZ HB Sport 2013. Olha que carro lindo. Eu peguei ele tem uns 3, 4 meses mais ou menos, então já fiz algumas modificações nele. A primeira que eu fiz foi plotar esse símbolo aqui, original de fábrica, ele era na cor dourado. Eu plotei de preto fosco, pra combinar com o carro, ficou muito mais legal. Eu vou estar deixando umas imagens aí pra vocês de como era antes e depois. Outra coisa que eu fiz também foi mudar a iluminação dele. que o original de fábrica era amarelo, botando um pingo de LED e a iluminação super branca no farol e no milha. Eu coloquei alguns adesivos também. Floripel Baile, que é uma música aqui da minha cidade. Coloquei a hashtag no meu Instagram, no lateral. E agora eu vou trazer um take pra vocês do carro. Que carro lindo. Vou mostrar agora pra vocês a interna dele. Bancos em couro. Teto solar. Volante com controle de som. Multimídia original. Cambo automático de 6 velocidades. Multimídia dele. Com GPS. Mais algumas outras informações. A única coisa que não tem nesse carro é o bluetooth pra escutar música. Ele não roda a música. Ele apenas atende ligação. Isso é um ponto bem negativo desse carro. Por tanta tecnologia que ele tem. Chave presencial. Start-stop. A minha tá ali no console. E o carro ligado. Teto solar. Eletrônico. Botãozinho. Ele fecha. Nesse outro botão. Ele abre todo. Fecha. E bascula. A cortina é manual. Fecha. E abre. Outra coisa que eu troquei também nesse carro foi a iluminação interna. Que assim como os faróis eram amarelos. E eu botei o kit LED. Aqui e ali. Mas esse carro galera. Sensacional. Mostrar um pouco do consumo dele aqui. Tá fazendo oito. Na estrada. Na cidade aliás. O consumo dele não é tão gostoso assim né. Pra perceber que pesa no bolso. Deixa eu medir aqui algumas outras funções dela. Aqui nesse console. Fica. O pendrive. A entrada auxiliar. Então como ele não tem. USB pra tocar música. Eu uso pela entrada auxiliar. No meu iPhone. Tranquilo. Também funciona super bem as músicas. Que eu quero tocar do meu celular. Controle de tração eletrônico. Aperta aqui. Ele pisca lá no painel. Pra desligar. Tem algumas outras funções. Controle de tração. Controle de tração e de estabilidade. Nesse botão aqui. Ar-condicionado é digital. Ele não tem a telinha aqui. Mas quando eu ligo. Ele aparece. No rádio. Então controle de temperatura. Tudo feito aqui pelo rádio. O carro é muito bom galera. Muito bom mesmo. Tô gostando demais. Fora o conforto que ele tem. Eu fiz algumas outras pequenas modificações também. Troquei os tapetes. Por um de borracha. Porque o que ele vinha era carpe. Ficava molhado. Ficava um cheiro horrível. E botei mais alguns outros detalhes. Como os pininhos da roda. E alguns outros detalhes estéticos no carro. O próximo passo que eu vou fazer agora. Eu tô pensando em. Em pintar as rodas de preto. Que as originais vem. Cromada. Diário 17. Muito linda também essa roda. Tô pensando em pintar elas todas de preto. Então é isso aí galera. Esse aí. É o meu novo carro. Que take maravilhoso. Então é isso pessoal. Esse foi o vídeo do meu carro. Esse cruz ali do fundo. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu.